Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu vi esse tema no canal da Joyce Magalhães que fala sobre cabelos e eu achei o tema muito legal e eu pensei em transferir esse tema para o nosso nicho que é perfumaria e eu vou contar nesse vídeo sobre perfumes que eu uso pelo menos há 10 anos e que eu não enjoei, gente, não enjoo. São perfumes que eu continuo gostando, continuo sentindo a vontade de usar. Eu tenho aqui outros perfumes que eu tenho há muitos anos também, mas que eu não sinto mais vontade de usar, tá? Já até comentei recentemente que é o Pur Blanca, o Crisca tradicional que eu gosto, mas não sinto mais vontade de usar. Mas esses daqui eu continuo sentindo vontade de usar e continuo usando. Então nesse vídeo eu vou falar sobre eles, tá bom? Vem comigo! Vamos começar com esse Florata, que é o Florata em Blue, que eu já tive e vi ele em simplesmente todas as roupagens. Vocês lembram que ele já passou por várias reformulações, não só ele, como toda a linha dos Floratas, né? Então esse frasco já mudou muitas vezes, esse é o frasco mais recente e, gente, eu continuo gostando. Ele já foi, em algum momento, o Florata que eu menos gostei. Só que hoje já tem muito mais Florata por aí, então ele já subiu de cargo de novo, mas eu sempre ganhei o Florata em Blue, sabe? Todas as vezes que eu tive foi ganhando, esse daqui não, esse foi comprado. Mas na minha adolescência, né? Na minha pré-adolescência, eu ganhava o Florata em Blue. Então isso foi curioso pra mim, sabe? Porque as pessoas que me presenteavam cismavam em me dar esse, não sei porquê, se achavam que combinavam comigo. E assim, na época, né? Quando eu era mais jovenzinha, eu simplesmente só gostava desse tipo de perfume. Eu lembro que, assim, eu nunca comprei ele, né? Eu ganhei como eu falava, mas eu ganhava como eu falei, mas eu não sei porquê. Eu acho que era uma fase que eu era mais fresquinha e também eu seguia muito o que minha irmã fazia. Minha irmã mais velha, eu queria copiar. Minha irmã nunca gostou de perfume doce. Até hoje ela não gosta, né? E eu acho que por isso também, né? Eu ficava naquela de copiar ela e falava que não gostava de perfume doce. Talvez por isso que as pessoas me davam esse, que é bem refrescante. Ele é frutadinho. Eu acho que ele é a cara do CKB da Calvin Klein, que eu posteriormente comprei por causa dele. Até tenho aqui, mas eu acho que ele é um tiquinho mais doce, né? Um pouquinho mais doce do que o CKB, mas muito parecido. E olha, gente, de verdade, eu tenho isso aqui há muitos anos. Já tô vendo aqui agora que tá vazando, ó. Há muitos anos mesmo. Ele deve tá vencido tipo, há muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo ver. Vencei em 2021. Então olha quanto tempo que eu tenho, né? Mas de tempos em tempos, pode ver que tá usadinho, ó. De tempos em tempos eu tenho vontade de usar, mesmo tendo muito perfume aqui na coleção, graças a Deus. Então é um perfume que não me enjoa, sabe? Ele é refrescante, ele tem uma suculência, tem uma leveza, né? Tem uma delicadeza. Pro calorão é perfeito. O pecado dele é que a fixação é ruim, né? A fixação dele é bem baixinha. Se não fosse isso, com certeza eu usaria muito mais vezes, tá? Mas com o tempo, né? Eu fui aprendendo que eu gostava de perfumes com a fixação maior. Outro, gente, que inclusive é desta família, é o Floratin Rose, que também tem. Desde muito tempo eu tenho, uso, gosto. Deixa eu só espirrar um pouquinho. Eu não sou alérgica, não, mas eu acho que ele derramou, mas eu senti o cheiro muito forte. Me deu vontade de espirrar. O Floratin Rose, gente, esse aqui eu acho que não tá vencido ainda, não. Esse não. Esse é mais recente? Não, venceu também. Venceu esse ano. Mas esse eu já tenho... Comprei bem antes, bem depois, né? O Floratin Rose, também tenho ele há muito tempo. Também tive ele na outra embalagem. E ele é um desses perfumes também que eu considero... Como é que é? Must have. Você tem que ter. É outro tema que eu acho que eu já fiz aqui também, né? Você tem que ter. É aquele que, gente, vai com tudo, recebe elogio. É um dos meus perfumes mais elogiados, sabe? Daquele que se eu colocar, eu tenho certeza que eu vou sair, alguém vai fazer um elogio. Ele tem um cheiro delicado. Muitas pessoas comparam ele é o Forever & Never da Dior. Eu também comparava, porque tem um frescor muito parecido, mas depois que você conhece a fundo o Forever & Never, você vê que não é, tá? Não é parecido, não. Mas tem o mesmo estilo, sim. Acredito que quem gosta de um tem chance de gostar do outro. É um floral, assim, gélido também, mas diferente do Floratin Blue, que é mais frutado, esse é realmente rosado, né? Floral. Então tem uma leveza, tem uma sutileza de flores finas e delicadas, que é um cheirinho de princesa, né? E eu acho que ele tem boa fixação, tá? Curiosamente, porque esse aqui não acho que tem, mas esse daqui eu acho que tem e eu vejo as pessoas também comentando positivamente sobre o Floratin Rose. Eu falo em Rose, gente, mas não é mais em Rose. Ele agora é só Floratin Rose e é só Floratin Blue. Mas, como eu sou da velha guarda, pra mim ele ainda é Floratin Rose, porque eu conheci ele com esse nome, né? Também acho que é um perfume Coringa, tá? Que vai pra todos os lugares, todos os eventos, todos os horários. Você pode ir pra um casamento com ele que você vai tá muito bem representada, vai tá fina, vai tá chique. Você pode ir pro seu trabalho usar com uma assinatura maravilhosa, não enjoo. É um cheiro que de tempos em tempos eu sinto vontade de usar assim, tá? Ai, esse aqui eu ainda tenho caixinha. O Floratin Blue já não tenho mais. Aí, saindo aqui do Boticário... Não, tem mais um Boticário, então vou logo nele. Vou logo nele pra encerrar os Boticários. O Acordes, o Acordes tradicional, tá? Eu conheci o Acordes Harmonia, até tenho na coleção, gosto muito, mas não superou o meu amor pelo Acordes tradicional. Esse eu conheço desde muito jovem, porque eu tinha uma professora que usava esse perfume, ela deixava um rastro muito gostoso, tinha uma colega de classe, isso no... Gente, isso no ensino fundamental ainda, no meu último ano do fundamental. E é um cheiro tão gostoso, sabe? Que eu acho também que não tem como enjoar. Ele tem um floral e um frescor. Um floral cremoso e muito abaunilhado, mas não é aquela baunilha que me faz pensar em pudim, me faz pensar em coisas de comer. É uma baunilha que me faz pensar em uma bonequinha nova, com cheiro de plástico novo. Não sei como que o Boticário trabalha a baunilha, mas eu sinto uma nuance aqui também de flor de laranjeira. Eu sinto uma nuance de flor de laranjeira, jesmin, baunilha, uma cremosidade floral muito gostosa, uma sensação de frutas amarelas, tipo pêssego, abacaxi, sabe? Ele é incrível, gente, de bom. Eu sinto o tempo todo vontade de usar esse perfume. Eu tenho o desodorante dele. Ai, eu tô com um machucadinho aqui. Ai, adeus. Puga do álcool. Eu tenho o desodorante dele e todas as vezes que eu uso o desodorante eu sinto vontade de passar o perfume. Não faço isso todas as vezes, mas dá vontade porque é um cheiro tão bom, sabe? Aquele cheiro que parece que te põe num lugar de... como é que eu vou dizer assim? De quem tá muito arrumado, num lugar de elegância. Ele é um perfume que as pessoas falam, né? Cheiro de rica, cheiro de riqueza, cheiro de mulher elegante. Porque o que é a mulher rica? Aquela mulher fina, né? Que é elegante. Usa roupa cara, de marca, tecido nobre. Tudo dela é chique, que é joias e tal. Então eu acho que o acordes, ele me faz pensar nessa mulher. Aí eu sei que vai ter gente, né? Que é mais cri-cri, que vai falar assim, rica não usa Boticário. Usa sim, usa sim. Vai ao shopping que você vai ver quem é que tá entrando nas lojas do Boticário. Um monte de mulher fina, bonita, arrumada. Então eu acho que ele é, assim, um cheiro que me representa essa vibe de cheiro da riqueza, sabe? Cheirinho de pêssego, damasco, baunilha. Ai, uma delícia, gente. Muito gostoso. Acho que eu não vou enjoar nunca. Eu vou parar aqui o vídeo um pouquinho só pra te dar o recado especial do Cuponomia, que é parceiro do canal, e ele te ajuda nas suas compras online, porque ele te dá cashback, dinheiro de volta e cupons de desconto exclusivos. Pra participar é só fazer um cadastro rapidinho com o seu e-mail, e aqui na descrição do vídeo eu já deixei o link do ganhe 5 reais com Cuponomia. Quando você clica nele pra se cadastrar, na hora já entra 5 reais na sua carteira digital. E como que você vai fazer pra resgatar esse dinheiro? Fez o seu cadastro? Sempre que for comprar nas lojas online, Boticário, Natura, Casa e Vídeo, lojas americanas, enfim, tem mais de 2 mil lojas cadastradas lá. Você vai entrar pro Cuponomia, vai na lupinha do Cuponomia e vai colocar o nome da loja que você quer, por exemplo, Natura. E aí, gente, você vai aplicar ali o cashback, tá? Você vai clicar nele, no ativar cashback, vai fazer sua compra normalmente e no final, depois que você fizer sua compra, tudo de jeitinho, pagar bonitinho, uma porcentagem, dependendo da que ele estiver oferecendo lá, né, da compra total volta pra você. Por exemplo, ele tá te dando 10% de cashback em Natura. Você gastou 100 reais? 10 reais aparece na sua carteira digital, que já tem 5 que você ganhou fazendo cadastro pelo meu link. Quando você somar 20 reais, você já pode mandar esse dinheiro pra sua conta do banco e usar como quiser. Então, quanto mais você faz comprinhas pelo Cuponomia, mais dinheiro de volta você recebe. E lá na parte dos cupons de desconto, geralmente tem cupons exclusivos só do Cuponomia pra vocês usarem. É muito legal. Esse daqui eu já tenho ele em outro frasco, mas não sei porque na hora de pegar eu me confundi e peguei o frasco acabado. Esse daqui eu já tenho há muitos anos mesmo, tanto que tá acabado. E eu não joguei fora porque ele é um perfume que eu só tinha em miniatura, então pra fazer vídeo eu mantinha o frasco vazio. Mas eu já tenho ele no frasco grande, tá? Olha, gente, o meu primeiro humor, ele é um dos meus perfumes favoritos da Natura, com toda certeza. E eu nunca enjoo e nunca vou enjoar desse cheiro porque, às vezes, eu tô na rua com outro perfume e eu sinto o cheiro dele em alguém, porque ele é popular, né? Ele é batidinho. E eu sinto e fico com vontade de usar e vontade de estar com ele também. Já me aconteceu de eu sentir o cheiro dele numa pessoa e no outro dia eu colocar o meu pra usar. Por invejinha mesmo, vontade, assim. Ai, que saudade daquele cheiro, que cheiro bom. E ele tem uma qualidade que, pra mim, é um ponto super forte. Ele fixa e projeta muito. Então a gente ama perfume com boa fixação, boa projeção. Faz parecer que o nosso dinheiro foi bem gasto, foi bem investido. Ele não precisa de muitas borrifadas como esses outros três últimos que eu falei, que pra ter uma presença ali tem que botar um pouco mais. Mas mesmo o Florentin Rose, sabe? Tem que botar um pouco mais. Esse daqui não. Esse daqui, ele é um perfume de muita presença. Ele é considerado unissex por algumas pessoas, mas é classificado como feminino, né? Pela natura. Mas realmente o cheiro dele pode ser unissex. Mas eu acho... Engraçado, né? Porque, assim, eu poderia sentir um homem, poderia sentir uma mulher, mas não faz com que eu diga que ele é exclusivamente isso ou aquilo. Ele não ficou masculinizado, como a maioria dos compartilháveis. Mas ele é realmente um perfume neutro. Curioso, né? Ele tem uma doçura de fruta. Não tem aquela doçura de baunilha nem nada. Ele é refrescante, mentolado e tem uma cremosidade. Não sei quais são as frutas que tem aqui, mas eu diria um abacaxi. Tem uma citricidade, assim, bem acentuada. E ele tem um rastro levemente amadeirado. Não é uma coisa que se diga, nossa, que amadeirado. Que nem o pessoal fala no Chaves, né? Mas sim, tem um leve amadeirado aqui. Eu acho isso muito bom, porque é isso que dá potência. Um outro que eu poderia até ter colocado aqui também é o... Que é de cereja, que é o... Esse é o meu primeiro humor. O outro é o meu humor próprio. Maravilhoso. Também poderia colocar aqui. Mas como o humor próprio eu não conheço há tantos anos, assim, conheci há menos tempo, eu não coloquei. Mas são os dois, assim, que eu acho mais coringas. Que é mais fácil da gente usar e até mesmo de gostar. Porque essa linha, gente, o humor da Natura, ela é uma linha que tem umas coisas bem variadas. Por exemplo, o Química de Humor é diferente pra caramba. Não é fácil de gostar. O Beijo de Humor também é diferente. Não é fácil de gostar. Lançaram agora o Humor Festival. Bem exótico. Então não é uma linha fácil, tá? Tem cupom de desconto pra vocês comprarem Natura? Sempre na descrição dos vídeos, tá bom? Então eu vou deixar sempre nos vídeos mais atualizados os cupons atualizados. Mas eles acabam, né? Conforme vocês vão usando, ele esgota. Então se você precisa usar e já tiver esgotado... Então se você precisa usar e já tiver esgotado, eu deixo também o WhatsApp da Selma, que é a consultora. Vem aí do lado do link e do cupom. Aí ela vai gerar um novo pra você. É só você mandar uma mensagem, tá? E ó, continuando aqui na Natura. O meu primeiro Natura, gente, é o Ecos Maracujá. Eu tenho ele também há bastante tempo. Fiquei sabendo que lançou um Natura novo. Que é o de Maracujá. Que é o Maracujá não sei o que lá da manhã. Mas eu não comprei, não. Eu tenho que ver depois. Dar uma olhada nessa possibilidade de eu trazer pro canal. Eu tô curiosa porque o Ecos Maracujá é um dos meus cheiros favoritos. Eu tenho uma lembrança bem ruim com ele, mas também tenho uma lembrança boa. Ele é o perfume do meu primeiro beijo. Então assim, foi uma lembrança boa. Mas como o meu primeiro encontro com esse rapaz, ele furou comigo. Ele me fez casperando por ele na frente de uma loja e ele não apareceu. E foi a primeira vez que eu tava usando esse perfume. Eu comprei pra esse encontro, que era o meu primeiro encontro na vida, né? Com uma pessoa, com um rapaz. Então eu comprei esse perfume pra usar e me borrifei toda e ele não apareceu. Então eu tenho essa mágoazinha. Mas como depois foi o perfume do nosso primeiro beijo, né? Que depois a gente se acertou e se encontrou. Aí também é uma memória boa. E ele tem uma vibe, assim, de gente que tá muito limpa, que saiu do banho. Eu senti uma vez numa moça que tava passando as minhas compras. A moça do caixa, né? E assim, eu cheguei no caixa dela e eu fiquei impactada, sabe? Sentindo aquele cheiro bom de limpeza. E era cedo da manhã. Então, provavelmente, ela tava realmente limpinha dentro do meu banhozinho dela. Tava ali no começo do trabalho, exalando aquele cheiro. E eu fiquei, assim, impactada. Ela falando comigo, assim... Nossa, desculpa, mas que teu cheiro tá muito bom. Mas eu sabia que era o Ecos Maracujá, porque eu tenho ele há muito tempo. E o cheiro dele é inconfundível. É um maracujá bem azedinho, bem assabonetado, bem cheirão de banho mesmo, né? Mas também tem um toque levemente adocicado. E muito cítrico. Tem um cheiro aqui que pode ser o próprio maracujá e a flor do maracujá. Porque é bem delicado. Não sei quais são os notos, tá? Mas o cheiro dele é encantador pra mim, tá? Eu acho muito bom. Fixa, projeta, acho ele bombástico. Acho um cheiro que dificilmente alguém não gosta. Ele tem os haters. Mas eu acho difícil você realmente desagradar. Talvez a pessoa não goste de usar, mas ela não deve se incomodar de sentir em alguém, não. Que é, gente, cheiro bom de gente limpa, maravilhoso. E vou afindar com esse que já foi minha assinatura. Até perdi a tampa dele. É o I Love PE da Paris Elysée, que é inspirado no Giador. Eu, hoje em dia, tenho o Ella Radiance, que parece muito com o Giador também. E eu acho que ele é um pouquinho mais refinado. Então eu uso menos. Mas não quer dizer que eu não goste mais ou que eu não queira usar. Inclusive eu acho que esse daqui é inspirado no EDT e o Ella eu acho que é inspirado no ADP. Porque o Ella é mais docinho. Esse é mais azedinho. Eu não tenho o Giador EDT, tá? O meu é o EDP mesmo. Mas eu já senti e eu acho sim que lembra mais do ADT. Porque é bem azedinho, bem suculento. Eu também gosto muito desse daqui, gente. De verdade. Há muitos anos que eu tenho ele. E eu me lembro... Ele tem um cheiro que me remete também a maracujá. Eu acho ele uma delícia. E eu lembro que quando eu comprei, eu levei ele pra casa de uma amiga. Que a gente ia sair à noite, ia pra um showzinho. E eu usava pra tudo. Era minha assinatura, né? E eu fui colocar e a tia dela falou assim... Nossa, que perfume cheiroso. Que perfume gostoso. Ai, que perfume bom. E falou tanto, tanto, tanto que meu ego foi lá em cima, sabe? Porque eu saí voando. Que eu não era acostumada a receber tanta elogio assim por causa de um perfume. E eu fiquei apaixonada. E foi minha assinatura por alguns anos. Eu fiquei usando somente ele. Ai, depois eu lembro que quando eu cheguei na loja pra comprar outro, tava em falta. Ai, a menina me apresentou o Dalla Rive. Ai, eu conheci o Dalla Rive. Ela me apresentou outro. Ai, eu lembro que eu comprei o Dalla Rive e comprei um outro. Ai, pronto. Ai, gente. Foi só a água... Só a ladeira acima. Saí conhecendo muitos outros perfumes. Mas... Nossa, até hoje eu sou encantada pelo cheiro dele. É uma sensação de fruta azedinha. Tipo maracujá. Também abacaxi, sabe? Uma vibe bem cítrica. E um floral mais vibrante, como se fosse um narciso. Eu não sei quais são as notas dele, nem quais são as notas do J'adore EDT. Mas lembra bastante, sim. Mas eu acho que ele é um pouquinho plastificado. Assim, menos sofisticado. Né? Tem um pouco do cheirinho de contratipo, vamos dizer assim. Mas eu ainda gosto. Não enjoei. Não acho que é um cheiro que as pessoas vão falar assim. Não tem outro cheiro pra ficar parado. Não, é porque a gente comparando, a gente conhecendo muita coisa, acaba ficando mais criterioso. Mas não acho que quem sentiu esse cheiro em você já vai falar que ele é um perfume contratipo ou um perfume barato e tal. Não acho, não. E hoje em dia nem tá tão barato assim. Que a Paris Elizei aumentou muito. Deve estar uns 80 reais. Mas eu ainda gosto muito dele. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo muito grande, carinhoso. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esquece de se inscrever no canal pra eu ficar ligadinho nos vídeos novos que saem todo dia de manhã. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.